Nós estamos anunciando a seleção, a abertura para a seleção de 11.500 novas unidades habitacionais para serem construídas aqui no Rio Grande do Sul. Serão 3.000 em Porto Alegre, serão 3.000 em Canoas, vou citar aqui cada município, serão, inclusive do Sul, serão 500, em Eldorado do Sul serão 900 unidades, em Estrela serão 800 unidades, em Nageado serão 300 unidades, em Novo Amorco serão 1.300 unidades, em Santa Maria serão 300 unidades, em São Leopoldo serão 800 unidades. Muitos de vocês devem estar perguntando, e o meu município? Essas aqui, pessoal, são aquelas unidades habitacionais que nós faremos sem a necessidade de termos as famílias que serão vinculadas a essas unidades habitacionais, porque nós temos segurança que a quantidade nesses municípios será superior a esses números que a gente está nos referindo aqui. Nos outros municípios, nós vamos fazer conforme a demanda que nos forem passadas, submetidas por vocês, para a defesa civil municipal, para a defesa civil nacional, a partir dos dados checados, a partir daí as unidades serão disponibilizadas aos municípios.